O mercado do feijão está em calmaria e os produtores estão segurando as vendas. Vai lá no seu navegador e digita paracaturural.com. É, acesse o nosso site, confira todas as notícias, cadastre seu e-mail para receber sempre por e-mail tudo aquilo que a gente publicar. Você não vai perder nada. Se preferir, também pode clicar no banner Zap Rural. Você vai para o aplicativo WhatsApp e participa do nosso grupo Zap Rural Boletim de Notícias. Te espero! Viva o Feijão, com Marcelo Líderes. A primeira quinzena de dezembro foi de bons preços para o mercado do feijão, em meio à oferta limitada e à demanda que segue em patamares elevados. Contudo, o restante do mês deve ser de calmaria por conta de alguns fatores. Primeiro, por conta do consumo, que normalmente cai nessa reta final de fim de ano. Também pelo avanço da colheita lá no Paraná. Apesar da lavoura paranaense ter sofrido com as fortes chuvas e ter registrado perdas, o grão colhido representa aumento da oferta e estabilidade nos preços, ainda que por um curto período. O presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro de Feijão e Pulsos, Marcelo Eduardo Líderes, fala para a gente do mercado do feijão com as últimas movimentações de 2023. Ele destaca o fato de alguns vendedores segurarem as vendas esperando pelas novas altas que devem ser registradas só em 2024. Alô, você que acompanha o mercado de feijão, eu sou o Marcelo Líderes, aqui do IBRAF, do Instituto Brasileiro do Feijão. Acompanhando nesses dias de dezembro o mercado que se aproxima dos feriados, já se sabe que todos os anos é assim. Durante o mês de dezembro, a partir do dia 7, 8, 10, até dia 26, 27, praticamente não se vende feijão nos supermercados. Os próprios supermercados comentam a respeito disso, que independente do preço, independente da oferta que venham a fazer, o que mais se busca nos supermercados nessa época são os alimentos que são comuns nessa época do ano e de datas festivas. O feijão carioca mantém aí de 330 a 350, 360 reais em São Paulo. Praticamente não há vendedores no mercado em Minas Gerais. Quem tem um pouco de feijão está aguardando, uma vez que o clima não tem sido nem um pouco simpático com o feijão. E a gente sabe que o atraso do plantio da safra de Minas Gerais vai ter impacto já aí durante o mês de janeiro e fevereiro. Feijão preto no Paraná começa a chegar perto dos 60%, 70% de colhido. Uma quebra bastante grande, segundo a Secretaria de Agricultura. Alguma coisa ao redor de 18% a 20% e é provável que até o momento final da colheita se conclua que a quebra é maior. Feijão carioca no Paraná, feijão sabiá, feijão campos gerais, sendo negociado desde 260, 270 por serem considerados comerciais. Feijão extra de boa qualidade, são poucos os lotes no Paraná. A produtividade também vem baixa, a qualidade das lavouras vem prejudicada também na região dos campos gerais. No momento, os compradores que estão presentes, a maioria são investidores do mercado, o pessoal que compra agora, dá liquidez para o produtor e aguarda para fazer a comercialização durante o mês de janeiro. Então, é normal, comum, que eles forcem abaixo o máximo possível, tanto no feijão preto quanto no feijão carioca durante esse período. Essas eram as informações dessa semana. Voltamos ainda entre os feriados, trazendo informações que sejam pertinentes para vocês ou que tenham impacto na negociação ou mesmo na intenção de plantio de quem acompanha esse mercado. Bons feriados e viva o feijão do Brasil! Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9181-0123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é? Provérbios 14, 27 enfatiza o temor ao Senhor como uma fonte de vida e proteção. O temor a Deus não se refere a um medo de castigo, mas a um profundo respeito e reverência por sua sabedoria e autoridade. Isso nos orienta a tomar decisões sábias e evitar o mal. Colossenses 3, 12 nos chama para vestir-nos com virtudes do coração, como a compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Essas virtudes moldam nossos relacionamentos e refletem a obra transformadora do Espírito Santo em nós. Unindo as duas passagens, compreendemos que o temor a Deus não apenas nos guia a evitar o mal, mas também nos inspira a cultivar virtudes do coração que honram a Deus e abençoam os outros. O temor a Deus é o alicerce que sustenta a busca por uma vida piedosa. Esse devocional faz parte do plano de estudos Sabedoria em Provérbios 14 do aplicativo Bíblia.com Muito obrigado pela sua atenção. Até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe. Acordo de manhã para prosear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural